O Sul de Minas estará bem representado na próxima etapa do concurso que vai eleger a Miss Minas Gerais. No início, eram 817 candidatas. Muitas ficaram para trás e não é o caso da Miss Pouso Alegre, Luana Oliveira Canhane. Luana quer fazer bonito no concurso e, quem sabe, chegar até a final. Eu venho me dedicando já fazem três meses. O trabalho vem vindo há um bom tempo. Venho malhando, venho me preparando. Faz tempo, então as minhas expectativas estão bem grandes. Outra representante do Sul de Minas classificada é a Lina Júlia Castro, Liz Andradas. Ela quer levar o nome de Andradas ao topo e, para isso, mira a faixa mais cobiçada do concurso. Estou preparada, estou confiante e pretendo levar o título. Quem também está classificada para a próxima etapa é a Miss Poços de Caldas. Marcela Dorgan quer representar bem Poços de Caldas no concurso que vai eleger a Miss Minas Gerais. Uma disputa que significa muito para ela. Significa tudo, né? É uma luta, é uma conquista, é uma meta cumprida. Além do mais, eu estou representando a minha cidade. Tanto amo, eu cresci aqui. Então, é quase um dever. E para fazer bonito nas próximas etapas do Miss Minas Gerais, as meninas estão recebendo a consultoria do missólogo Tiago Antônio, responsável por toda a preparação e que trabalha com as representantes do Sul de Minas, pontos importantes que podem valer a classificação no concurso. Eu passo toda a história como que é uma Miss e como que tem que ser a Miss. Então, eu vejo o perfil de cada menina e preparo ela para ser a futura Miss Minas Gerais. Esta é uma parte importante da preparação para o concurso. Receber dicas e instruções de quem já participou do concurso para a Miss Minas Gerais. Como Miss Poços de Caldas, Fernanda participou do concurso em 2013, conquistando a sexta colocação do Miss Minas Gerais. Hoje, ela trabalha como modelo em Dubai. E além das dicas, ressalta que é preciso prestar atenção em todos os detalhes deste concorrido concurso. É muito complicado, porque toda hora é todo mundo te olhando, vendo como que você anda, como que você come, se você conversa com todas as meninas, se você tem só um grupinho.